Mega Man 11 Após muitos anos sem uma sequência própria da série Mega Man, a Capcom decide continuar a sua série do jeito mais clássico de todos. Agora ao invés de trabalharem com pixel art, aquele estilo clássico 8-bits que o Mega Man sempre apresentou, agora a Capcom traz os gráficos do Mega Man para o 3D. O gameplay continua sendo extremamente similar como era antigamente, um 2D bonitinho onde você vai atirando nos seus inimigos e acumulando novos poderes, enquanto tem que se equilibrar e pular entre diversas plataformas que se encontram durante a fase. Mega Man 11 promete trazer tudo de bom que tínhamos nos antigos para a nova geração de consoles com toda a familiaridade que você espera da série. O jogo sairá para Nintendo Switch, Playstation 4, Xbox One e PC. Links para comprar na descrição. E se inscreva no canal e se inscreva no canal.